Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a professora Samila. E a nossa historinha de hoje se chama A Bolinha de Sabão. Vocês já ouviram essa história? Não? Então eu vou contar. Fiquem aí! Era uma vez uma borboleta, toda colorida, bem bonita, não é? Essa borboleta morava numa casinha no alto da montanha, bem lá em cima. Tá vendo essa montanha aqui? Então, ela morava lá no topo, bem longe. E lá em cima fazia muito frio, muito gelado. Tinha que usar cachecol, blusa grossa. É, era muito frio. E um belo dia, a borboleta estava olhando pela sua janelinha, toda agasalhadinha dentro da casa, bem quentinha, e viu uma bolinha de sabão passando pelo lado de fora, no frio. Ela olhou a bolinha de sabão e falou, Vem cá! De onde você veio? A bolinha de sabão respondeu, Eu vim de uma cidade muito longe, e eu não moro aqui em cima. Aí, a borboleta perguntou, Mas você não está com frio? E a bolinha de sabão respondeu, Ai, eu estou com muito frio. E a borboleta disse, Então vem, entra aqui na minha casa, e fica aqui comigo para se aquecer. Quando a borboleta abriu a porta da casa dela, que a bolinha de sabão entrou, Tcharam! A bolinha de sabão virou uma borboleta também! É! A borboleta fez assim, Você também é uma borboleta! Aí, a bolinha de sabão respondeu, Sim! Além de bolinha de sabão, eu também sou várias outras coisas. Aí, as duas entraram, sentaram na poltrona, e tomaram um chocolate quente, bem quentinho, para aquecer as duas. E as duas viraram amigas para sempre. E aí? O que acharam da historinha? Bem diferente, não é? Já pensou? Se a gente olha para fora da janela, e a gente vê uma bolinha de sabão, e quando ela entra, vira uma borboleta! Seria incrível, não é verdade? Todos os dias agora, eu vou olhar pela minha janela, para ver se eu não vejo uma bolinha de sabão dessas. E vocês também vão fazer o mesmo? Que legal! Se vocês encontrarem, me contem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Tchau!